Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Daniel, sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou passar a compartilhar alguns livros que eu já li e estou lendo sobre avivamento. Para quem já acompanha esse canal ou está aqui pela primeira vez, eu falo muito sobre essa temática de avivamento, de intimidade, busca pela face de Deus, buscar a glória de Deus, de entender aquilo que Deus deseja fazer na Terra, aquilo que o Evangelho, a Palavra de Deus nos promete sobre a ação de Deus aqui na Terra. Então eu sempre estou incentivando você a estar buscando mais sobre esse tema. Então uma forma de incentivar você é através de livros que falam sobre avivamento, sobre essa temática. Então fica comigo até o final desse vídeo, tenho certeza que você podendo adquirir esses livros, isso vai te edificar muito, isso vai colocar fogo no seu coração por aquilo que Deus deseja fazer. Então eu vou estar indicando aqui esses sete livros, vou estar aqui conversando com vocês, alguns faz um tempinho já que eu li, outros mais recentemente, mas vamos lá. O primeiro livro que eu quero passar aqui para vocês é a história do avivamento Azusa, Frank Bartleman. Acho que é assim que fala, não sei. Mas para quem já ouviu sobre avivamento, sabe que esse livro é um clássico sobre essa temática de avivamento. Então ele traz uma perspectiva falando sobre Joel 2, sobre o derramar do Espírito, ele fala sobre o dia de Pentecostes, ele fala sobre aquilo que Deus fez ali durante aquele período, na rua Azusa, ali em 1900, o que Deus transformou aquele lugar. Então nós vemos ali uma perspectiva nesse livro trazendo sobre intercessão, sobre arrependimento, sobre oração, unidade da igreja, sobre o verdadeiro mover do Espírito Santo, o que acontece quando o Espírito Santo começa a ser derramado, fala sobre muita salvação, sobre a transformação que aconteceu naquele lugar. Então é um livro poderoso para você começar a entender mais sobre avivamento. Então é um clássico, você precisa ler, todo cristão precisa ler esse livro e vai te dar um entendimento, mais um clamor no seu coração para estar buscando avivamento. E é muito legal que algumas coisas, só para incendiar o seu coração, que aconteceu naquele lugar, aconteceu manifestações físicas da glória de Deus. Nós vemos ali também um período de segregação racial, onde pessoas que tinham preconceito pelas outras, existia ali um preconceito racial, elas estavam juntas, arrependidas, buscando a Deus. Então é um livro muito poderoso, eu quero que você leia ele, beleza? Então vamos para o próximo livro. O próximo livro, eu já até falei aqui no canal, vou deixar um vídeo aqui recomendado para você estar assistindo depois. Mas é O Avivamento do País de Gales. Então é um livro muito importante para você estar conhecendo aí sobre avivamento. também é da editora Impacto, Impacto Publicações. E ele vai contar ali bastante sobre a história de Evan Roberts. Ele começa a falar sobre esse clamor pela presença de Deus. Começa a tirar as pessoas dessa indiferença espiritual. Começa a trazer um clamor de intercessão. Pedir para que Deus dobrasse, para que Deus quebrantasse o coração deles. E a partir daquele momento, Deus começa a tocar ali muitas pessoas com cultos em vários lugares, igrejas, em casas, enfim. A gente vê isso muito, de certa forma, em diversos avivamentos. A presença de Deus começa a ser tão real que vários lugares começam a ser tocados por essa atmosfera da presença de Deus. Nós vemos ali um grande número de pessoas sendo salvas ali. 100 mil pessoas sendo salvas em um período ali de seis meses para um país ali do tamanho do país de Gales. Isso é algo incrível. Deus tocou, transformou aquela nação através da oração, através da consciência da presença de Deus, através de arrependimento. Então é um livro curtinho. Acho que tem umas 40 páginas para você estar lendo e se aprofundando. E juntamente com esse livro, eu também já falei sobre esse aqui, Mundo em Chamas, do Rick Joyner. Então ele também fala sobre o avivamento do país de Gales. E ele fala aqui, o avivamento de Gales e suas lições para o nosso tempo. Então ele traz uma visão mais profética, ou seja, aquilo que aconteceu no passado e como a gente pode buscar isso para o presente. Então ele fala que se a gente quer viver avivamento, a gente precisa entender o que Deus fez no passado e como nós não vamos cometer os mesmos erros, mas como nós vamos amadurecer e buscar o novo de Deus e fazer com que esse novo persista por mais tempo. Então é um livro muito poderoso, fora que ele também é muito bonito e também é da Impacto. Então Impacto sempre traz livros sobre esse assunto. Então ele vai contar mais sobre a vida de Evan Roberts, ele vai contar como esse fogo começou a se espalhar para as luzes ou para outros lugares do planeta, reuniões de oração, trocas de cartas entre avivalistas. Então é um livro poderoso e ele traz uma visão profética para os dias de hoje. Então isso é muito legal, ele traz essa relação com o passado e o dia de hoje. Então, Mundo em Chamas é para você estar lendo também. Agora vou trazer um livro que na verdade eu ganhei, que é o Avivamento nas Hébridas por Duncan Campbell. Acho que é assim que fala. Na verdade eu ganhei esse livro, não tem uma editora, não sei como você pode achar ele, eu ganhei do irmão da igreja e ele tem, eu acho que 15 páginas, alguma coisa assim, 20 páginas é um livreto, mas ele conta a história desse avivamento nas Ilhas Hébridas e ele começa a falar sobre alguns versículos que começaram a ser chave para eles, como Salmo 24, ele fala também sobre a busca de permanecer no lugar santo, de ver a face de Deus. Ele vai falar também sobre o temor pelo nome do Senhor, então eles foram muito tomados por esse ambiente de temor. Aí ele começa a falar sobre intercessão, sobre a verdadeira adoração. Ele fala também uma coisa muito importante que fala nos outros livros, sobre que Deus faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer, com o avivamento de Deus, nós não podemos produzir avivamento, não tem como colocar avivamento em líderes, não tem como anunciar avivamento, colocar uma data para isso, fazer propagandas, fazer publicações para isso, mas Ele fala sobre algo que vem de Deus, que vem do coração de Deus e que nós podemos estar buscando. Não repare no barulho, beleza, que está aqui fora, mas eu quero que você peça atenção aqui, beleza? Então, Ele fala sobre nós não atrapalharmos, mas nós contribuirmos para esse mover de Deus, que Ele faz através dos homens, é para a sua igreja e como isso toca a sociedade. Então, é um livro muito bom, curtinho e para incendiar o seu coração. Foi um dos livros que eu mais gostei sobre avivamento. Agora, partindo já para um lado mais de oração, Uma Vida Cheia do Espírito, Charles Finney. Esse livro é muito conhecido também, é um livro bem pequeno, editora Bethânia. E esse livro vai falar sobre uma vida cheia do Espírito Santo, é claro. Charles Finney fala que a maior necessidade nos dias de hoje é revestimento, poder do alto. Então, ele fala sobre a necessidade que nós, cristãos, precisamos ter, essa necessidade que nós temos de ser cheios do Espírito Santo, de buscar intimidade, oração, a unção de Deus para realizar a obra de Deus. Ele vai falar sobre como pregar o Evangelho, uma verdadeira salvação. Ele fala sobre uma vida de oração e como isso reflete na obra de Deus e como isso é essencial para nós, cristãos, vivermos uma vida de poder, da essência de Deus, do caráter de Deus na nossa vida. Então, é um livro muito importante para estar te auxiliando em uma vida de oração. Charles Finney foi um evangelista que tem histórias muito legais para você estar conhecendo. Então, uma vida cheia do Espírito. E junto com esse livro falando sobre oração, quero compartilhar esse livro aqui que também é muito poderoso. Poder pela oração. E. M. Balmes, eu não sei se é assim que fala. Me perdoe se eu estou falando errado. Mas é um livro de Editora Vida e ele vai falar sobre a necessidade de oração, os reflexos de uma vida de oração na vida do pregador, na vida do cristão, para trazer impacto sobre outras pessoas. Então, ele traz um clamor muito grande a nós voltarmos a criar uma vida de oração, uma disciplina de oração, um hábito de oração. Então, se você quer aprofundar em oração, está sentindo a sua vida de oração fria, fraca, compre esse livro. Ele vai te ajudar muito a você criar uma vida de oração. Ele vai trazer a importância da oração para a igreja, para a sua vida. Então, é o poder pela oração. Um livro muito poderoso, beleza? Agora eu vou estar falando um livro que eu indiquei no último livro. Só vou estar passando ele de novo, caso você não assistiu. Vou colocar ele aqui de novo. E é Avivamento Sustentável, do Eduardo Nunes, da Editora Quatro Ventos. Então, esse livro, ele vai falar sobre as fases de um avivamento. Ele vai trazer sobre o despertar, como na nossa igreja podemos entrar nisso, sobre a grande onda de salvação, sobre a transformação na sociedade. Ele fala sobre uma perspectiva de legado, de família. Então, é um livro muito legal. Você pode estar assistindo outro vídeo. Eu falei mais sobre ele lá nesse vídeo. Então, Avivamento Sustentável. Compre esse livro. Ele é muito bom. Ele é muito poderoso também, beleza? E, por fim, o último livro que eu quero estar recomendando é Fogo do Avivamento. O Avivamento de Deus Através da História e Sua Aplicação para Hoje. Wesley Duell. Sei lá. Eu acho que é assim que fala. Um nome difícil. Mas é um livro bem bonito. Gosto bastante da capa dele. E eu estou lendo ele nesse exato momento. Eu não terminei de ler ele, mas eu estou aí no começo. Mas, pelo que eu percebi desse livro, ele está contando todas as histórias de avivamento. Ele está começando lá na origem, ele falando sobre o fogo da presença de Deus. Ele vai trazer sobre as manifestações agora de Deus. Ele vai começar contando ali de Elias. Ele vai contar sobre o povo no deserto. Ele vai contar sobre sacerdócio. Aí ele começa a entrar nas histórias de reformadores. Antes da reforma também. Aí ele vai começar a contar sobre manifestações da presença de Deus durante a história. Aí ele fala aqui sobre... Eu já vi os títulos de capítulo. Ele fala sobre Azusa. Sobre as Hébras. Ele fala sobre o País de Galisson. Ele fala sobre as Vivalistas. E ele traz uma perspectiva para o hoje. Então, isso que é muito legal. Ele explica o que é o avivamento. Ele explica o que acontece quando Deus envia um avivamento. Então, é um livro muito legal. Os capítulos são curtos. Por mais que ele seja grande. Os capítulos são curtos. De 5, 10 páginas. Então, você consegue estar lendo um capítulo ali diariamente. E estar se aprofundando nesse tema. Sendo muito tocado. Ele conta a experiência de avivalistas. E isso coloca muito fogo no seu coração. Para estar buscando isso também. Mais presença de Deus. Mais poder de Deus. Bom, esse é o último livro que eu quero passar para vocês. Já quero avisar que eu tenho outros livros que eu já tinha comprado. Também outro vídeo aqui que eu falei sobre dicas de leitura. Para você também estar assistindo. Mas tem outros livros de avivamento que eu vou estar lendo. Que são livros maiores. E mais para frente eu tago em uma parte 2 sobre esse vídeo. Beleza? Sobre esse tema de avivamento. Mas eu espero que essas indicações possam ter te incentivado a comprar. A ler livros. A estar buscando. Orando por avivamento. Eu sei que Deus deseja fazer algo na sua vida. Na sua igreja. Na sua cidade. Na nossa nação. Então, acredito que esses livros. Eles transformaram a minha vida. Eles me trouxeram uma perspectiva maior. Mais sobre o reino de Deus. Sobre o que Deus deseja fazer na igreja. Através da minha vida. Também como eu posso participar. Então, são livros que são assim essenciais para a nossa vida cristã. Então, claro. Depois a Bíblia. A Bíblia é um livro que vai colocar fogo no seu coração. Em paixão por quem Deus é. Mas é importante a gente ler alguns livros que vão nos acrescentar. Que vão nos orientar em assuntos mais específicos. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Vou trazer outros vídeos sobre esse tema. E pessoal. É isso aí. Beleza? Obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever. Curtir. E compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Beleza? Comenta aí também. Ou indica. Sobre outros assuntos que eu posso estar trazendo sobre livros. Sei lá. Sobre o amor de Deus. Sobre a graça de Deus. Indicando aí outros livros. Beleza? Então, pessoal. Falou. Até a próxima. Tchau, tchau.